Esse solinho me lembra alguma coisa, cheirinho de sucesso, tá ligado? Papazone, Sambacana e A Negra Japa Daquele jeito, essa é hit, bebê Vambora! Vou te contar um segredo, é coisa do meu passado Saudade daquela potranca que me deixava todo bagunçado Vou te contar um segredo, é coisa do meu passado Saudade daquela potranca que me deixava todo bagunçado Eu tive um amor, tive um lovezinho, amor tão bonito Mas que sentava, galopava, rebolando gostosinho Botava fogo na cama, gemendo no ovidinho Que sentava, galopava, rebolando gostosinho Botava fogo na cama, gemendo no ovidinho Eu tive um amor, tive um lovezinho, um amor tão bonito Que sentava, galopava, rebolando gostosinho Botava fogo na cama, gemendo Que sentava, galopava, rebolando gostosinho Botava fogo na cama, gemendo Eu vou te contar um segredo, é coisa do meu passado Saudade daquela potranca que me deixava todo bagunçado Mas vou te contar um segredo, é coisa do meu passado Saudade daquela potranca que me deixava todo bagunçado Eu tive um amor, tive um lovezinho Amor tão bonito Mas que sentava, galopava, rebolando gostosinho Botava fogo na cama, gemendo no ovidinho Mas que sentava, galopava, rebolando gostosinho Botava fogo na cama, gemendo no ovidinho Eu tive um amor, tive um lovezinho Amor tão bonito E que sentava, galopava, rebolando gostosinho Botava fogo na cama, gemendo no ovidinho E que sentava, galopava, rebolando gostosinho Botava fogo na cama, gemendo Sucesso, bebê!